Olá, amigos do canal GeoMaza! Por favor, antes de começarmos a leitura do livro Diabo dos Números, de Hans Magnus Zenzensberger, não se esqueçam, amigos, de se inscreverem no canal, de deixar a sua curtida, de fazer um comentário e de compartilhar em suas redes sociais. Nós estávamos na primeira noite em que o menino do pijama azul, Robert, encontra-se com o Diabo dos Números, Teplotáxio. E nós estávamos no momento do diálogo em que Teplotáxio disse que seria possível para o menino Robert que, com apenas o algarismo número 1, era possível escrever todos os outros algarismos. E o menino vai dizer a Teplotáxio. E como isso é possível? E Teplotáxio responde, muito fácil. Faço, faço assim, 1 vezes 1 é 1. Depois vem 11 vezes 11. Veja que eu estou utilizando apenas o algarismo 1. E para esse aí, você provavelmente vai precisar da sua calculadora. Besteira, respondeu Robert, que fez a conta. 11 vezes 11 é igual a 121. Opa! Percebeu que apenas com o número 1, eu já consegui o número 2? Hum! Está vendo só? Disse o Diabo dos Números. Você já fez um 2. E só com uns. Já que você multiplicou 11 vezes 11. E o 11 é feito só de uns. E agora, me diga, por favor, quanto é 111 vezes 111? Aí já é demais, protestou o Robert. Essa conta eu não posso fazer de cabeça. Vou ter que utilizar a calculadora. E ao utilizar a calculadora, o resultado de 111 vezes 111 encontrado foi 12.321. Ora! 12.321, eu já obtive, além do 1 e do 2, o número 3. Pois então, pegue a sua calculadora. Disse Teplotáxio. E de onde eu vou tirar a minha calculadora? Eu não ando com ela nos meus sonhos. Então, tome esta aqui. Disse o Diabo dos Números, pondo uma calculadora na mão de Robert. E uma calculadora, aliás, estranhamente mole. Como se fosse feita de massa. Era verde, clara e pegajosa. Mas funcionava. Robert digitou 111 vezes 111. E qual foi o resultado? 12.321. Legal, disse Robert. Agora já temos um 3 também. Pois então. E agora você continua fazendo do mesmo jeito. Disse Teplotáxio. Robert se pôs a digitar. 1.011 vezes 1.011. Deu 1.234.321. Olha que coisa mais linda! No meio desta conta imensa, apareceu o número 4. E Robert porseguiu. 11.111 vezes 11.111. Deu 123.454.321. Opa! Agora já temos o número 1, 2, 3, 4 e 5. Ora, e como termina esta sequência? 5, 4, 3, 2 e 1. E percebeu que eu só estou utilizando 1? Muito bem! O Diabo dos Números deu um tapinha no ombro de Robert. Tem um truque muito especial aí. Você com certeza já notou. Ou seja, se for adiante, você não apenas vai obter todos os algarismos de 2 a 9, mas também poderá ler o resultado tanto da esquerda para a direita quanto da direita para a esquerda, como eu já havia chamado a atenção de você e brincado com vocês. É a mesma coisa que acontece com as palavras como Ana, Oto ou Radar. Robert continuou experimentando, mas ao chegar em 1.111.111 vezes 1.111.111, a calculadora pifou, fez um pif e se transformou numa papa verde clara que se desfazia lentamente. Mas que diabo? exclamou o menino limpando com lenço aquela massa verde dos dedos. É agora você vai precisar de uma calculadora maior. Nesta calculadora de mão não dá para fazer essa conta. Um bom computador já faz isso brincando. Mesmo, disse Robert, claro, respondeu o diabo dos números. Ora, e é capaz de ir em frente, sempre em frente, com essas contas, até o dia de São Nunca? Perguntou Robert. Naturalmente, respondeu, teplotaxil, o diabo dos números. Porém, ficaremos com a leitura de mais essa bela parte do livro Diabo dos Números, onde, através somente do Algarismo 1, nós conseguimos obter quaisquer algarismos. Ficamos por aqui. Tudo de bom e um forte abraço. Até a próxima leitura. Tchau.